Olá pessoal, meu nome é Newton e a gente vai fazer agora o nosso sétimo vídeo tutorial em português sobre o Eagle para o canal MrAppleBR. Nesse tutorial eu vou mostrar para vocês uma função do comando texto que eu não tinha falado antes, que são no caso os textos especiais. Quando você digitava aqui texto e colocava na sua janela, o texto ficava estático, ou seja, tutorial 7 para o MrAppleBR, esse texto aqui, ele não muda, ele fica esse texto que a gente colocou. Mas tem uma forma de você escrever um texto que é na verdade uma variável, ou seja, ele muda de acordo com algumas funções, com algumas condições do seu esquemático. Por exemplo, para você inserir um texto especial, você coloca esse comando aqui de maior, está vendo esse símbolo? E aí eu vou colocar aqui o last, date, peraí, date e time, certo? Agora eu aperto o enter, ele vai mostrar na tela aqui a data, vou apertar aqui, a data da última vez que você salvou o seu esquemático. Se você não salvou ele, desde que você colocou esse texto, ele vai aparecer aqui, não salvo. Então agora eu vou salvar, vou atualizar a tela, bastando mexer o scroll do mouse, e ele atualiza para 31 de sete às 1h e 34 da tarde. Então ele vai mostrar aqui, toda vez que eu salvar, ele mostra a data que eu salvei, certo? Se não tiver salvo, se eu fizer alguma alteração e não salvar, ele mostra também, vou, por exemplo, modificar esse componente. Agora eu vou mexer o scroll do mouse para atualizar, e aqui, not saved. Aí eu clico em salvar de novo, e aí, atualiza a tela, e ele mostra aqui agora a data e a hora que eu salvei. Um outro comando interessante é esse aqui, ó. Drawing.mini.name. Esse comando DrawingName, ele me dá o nome do meu esquemático. Nesse caso aqui é YouTube Tutor, que é de tutorial, certo? Bom, só uma curiosidade para vocês aqui. De novo, not saved, eu vou salvar. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, para tornar o nosso esquemático mais profissional, é o seguinte, se você der um zoom out, você enxerga o seu desenho, e você não sabe se o seu desenho acabou aqui, ou se tem algum desenho para a direita ou para o outro lado da tela. Então, agora a gente vai no comando add, aqui, vai na biblioteca frame, certo? Deixa eu ver aqui, frame, t, m, aqui, ó, deixa eu procurar. Vou procurar que fica melhor. Frames. E aí a gente vai adicionar agora o letter L. Um exemplo, eu geralmente costumo usar o letter L, quer dizer que vai ficar no tamanho de A3, que é a carta, e L, quer dizer que é landscape, ou P, que seria a porta-retrato, portrait, no caso. Bom, vou botar aqui, e aí eu vou posicionar o meu frame no zero, no eixo zero. Quer dizer que, a partir daqui, todo e qualquer componente que eu colocar vai ter coordenada positiva, para a direita e para cima, no caso. Vou apertar escape. Uma coisa que eu não tinha falado para vocês é o seguinte, quando você está com, adiciona um componente, para você, clicou ele, e aí você quer cancelar, ou você aperta escape, ou você aperta aqui stop, está vendo? E aí ele para, simplesmente, adicionar. E aí você tem aqui, no seu frame, o título do seu documento, o número, no caso a data de salvo, vou salvar aqui agora, ele vai atualizar, o e o número da folha. E aí não é necessário, por exemplo, esse texto que você colocou aqui. Beleza. Outro comando que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, vocês devem ter percebido aqui, esse campo de texto para você digitar, para que é que ele serve? Você pode inserir comandos nele. Por exemplo, em vez de você clicar no comando delete, aqui, você pode simplesmente vir aqui e colocar o comando, escrever delete, e apertar enter. E automaticamente ele insere o comando delete. Aí você pode vir e deletar o que você quiser. Você pode colocar também o comando move, por exemplo, e aí mover o seu componente. Ou você pode também usar setas do seu teclado, para cima ou para baixo, para poder mudar entre o comando, no caso, ele meio que grava o que você digitou. E aí você pode alternar entre o comando dos comandos anteriores e, no caso do anterior, você pode botar para o atual. Por exemplo, vou ter seta para cima, para cima de novo, para cima de novo, ele mostrou aqui um outro que eu tinha digitado antes de fazer o tutorial. Aí eu quero dar um smash. Aperto enter e vou e dou um smash nos meus componentes. Percebam o maisinho aqui, não é cruz, não é x, é mais. E você pode usar esse comando também, se eu usei esse comando na verdade, para poder agilizar o processo. Às vezes você digitou todos os comandos e você quer simplesmente dar o smash. Se você apertar enter no smash e apertar shift, você dá um unsmash, no caso, no componente que você acabou de dar o smash. Bom pessoal, por esse vídeo é só. Obrigado por assistirem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, visitar o nosso site e até a próxima.